O melhor da lingerie reunido em um salão em Fortaleza. 20 empresas da moda íntima da capital tentam conquistar novos clientes, enquanto as mulheres estão de olho nas novidades. A repórter Fernanda Aires é quem mostra pra gente. Na passarela, as últimas tendências da moda íntima. É o melhor da lingerie é unido em um único salão em Fortaleza. As coleções são apresentadas por 20 gritos. Cada uma com um artifício para encantar a plateia. A gente viu muito nadador, né? A gente vai entrar com muito nadador. É uma moda que vai entrar porque verão é aquela estação que a gente entra com muita camisetinha com costa nua, muita alcinha bordada, muita alcinha trabalhada, alcinhas mais largas, o sutiã de ombreira, né? Que a gente pensa que não vai pegar, vai pegar sim. A gente entra com um bem diferenciado de renda, muitas joias, né? Não sei se vocês perceberam, a gente fechou com o sutiã de joias o nosso desfile e ele vai arrebentar, com certeza. As mulheres ficam de olho nas novidades. Pintia já escolheu até a peça preferida. Teve uma preta, uma vermelha, que estava bem bonita mesmo. Bem trabalhada, assim, com bastante brilho, bastante estraço, estava linda. A moda pega? Acho que sim, com certeza. Durante a feira, também são gerados negócios. Nesse pavilhão, por exemplo, expositores de tecidos, aviamentos e até maquinários. Já nesse pavilhão, uma mostra montada por estilistas. Ela conta a evolução da lingerie desde o início do século XX, um verdadeiro leque de novidades para o público conferir. As expectativas da feira são as melhores possíveis. Assim como todos os anos, a gente vem com um crescimento médio de 20% ao ano. Em número de negociações fechadas, em número de expositores, em número de público visitante, a gente estima que até o final do dia de amanhã, que a feira se encerra às 21 horas de amanhã, a gente tenha um público visitante de uma média de 15 mil pessoas. A gente trouxe outras situações como o Fórum de Tendências, que são situações onde acaba fazendo com que a gente tenha as melhores expectativas possíveis. E quem quiser conferir o evento, dá tempo. O Salão da Moda Íntima acontece até amanhã, às 9 da noite, no Centro de Convenções. O Salão da Moda Íntima acontece até amanhã, às 9 da noite, no Centro de Convenções.